Esporte Total, apresentação Vinícius Pizete. Dezoito horas mais um minuto, dezoito e um, temperatura em trinta graus, está no ar o Esporte Total que pela Rádio Difusora em oitocentos e noventa, os principais destaques do programa de hoje. E hoje nós vamos receber os músicos Bento Gonçalvenses da banda Elixir, aqui na Difusora, a partir de agora no Esporte Total. Difusora, nosso esporte é torcer com você. Presença da galera da banda Elixir aqui nos estúdios da Rádio Difusora fazendo um pouco mais, né, descontraído esse papo de esporte com música, a gente sempre e também sempre dando valor a quem é da terra, a quem faz chover nos palcos da região, não só aqui da Serra Gaúcha, como do estado. E a banda Elixir é um exemplo disso, estamos recebendo a turma aqui, começar pelo, pelo Maurício que está aqui à minha esquerda, baterista Maurício Menno, que honra te receber aqui, professor. Boa tarde. Realmente obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o Vini aqui, a Rádio Difusora, grande rádio, muito tempo. Sessenta e seis anos no ar. É, a Rádio de Respeito mesmo, a gente está aqui para falar da banda, divulgar o som, divulgar a festa que vai rolar aí no sábado, grande presença. Beleza. Dela, seja bem-vindo aí, baixista da banda, boa tarde. Valeu, boa tarde, Vini. Agradecer novamente, que nem o Maurício falou, pela presença, o espaço que está dando para a gente divulgar a banda, os shows, enfim, toda a nossa atividade na região. E é isso aí, a gente está sempre na luta aí. Comandante no vocal, na viola também hoje, Vini, meu xará aí, seja bem-vindo. Vini Cozinho, boa tarde. Obrigado pela abertura de portas aí para nós aí, a banda, né? Muito rock and roll. E agradecer ao pessoal da Difusora aí, a rádio que faz sempre os melhores amigos, né? Legal. E é isso aí. Com certeza. O que dá para dizer em termos de lixer, como é que está o trabalho da banda, como é que está a agenda de show? Sei que vocês estiveram em Porto Alegre ontem, né? E como é que está essa... O que dá para dizer, o que dá para contar sobre a história da lixeira aí? Vini, Maurício e dele, fique à vontade. Essa semana está bem corrida, aliás, a semana passada também, né? Terça-feira passada também a gente tocou em Porto Alegre e no sábado a gente teve um ferrovia aí, grande festa que rolou, né? Ferrovia aí, dia 15. Segunda-feira a gente fez o show de volta às aulas no Colégio Aparecida, que foi bem interessante também. Um ar livre de manhã com o pessoal chegando na escola assim, meio desanimado, quando viu a banda de rock'n'roll já deu aquele diferencial, né? E ontem a gente tocou no Dublin também, muito legal. Lá em Porto Alegre, né? Sim, além do público de Porto Alegre, tinha esse tipo de lugar, esses pumps que a gente toca lá com o Dublin, recebe pessoas de vários lugares do mundo. A gente conheceu pessoas da França, da Alemanha, a pessoa se interessou pelo som da banda, levou CD, vem curtindo, participando, muito massa. Além de vocês três, quem mais faz parte da Lixir? Nós temos o Giovanni, guitarrista, e o Marcão, Marcos e Tony, tecladista. Legal. Nós somos cinco. Isso, cinco. O gênero de música, o estilo de vocês, o que que... Olha, a gente é uma banda rock'n'roll, mas a gente agrada a galera de... Gregos e troianos. Isso, isso aí. O nosso CD, ele tá... Apesar de ter... Ser rock'n'roll aí, a gente tá agradando muita gente aí, tá agradando a todos que escutam, né? Desde a galera mais juvenil aos mais de idade aí, todo mundo curte o som da Lixir. Verdade. E agora explica o nome, o porquê do nome Lixir. Olha, surgiram várias histórias aí sobre o porquê do nome, mas a... É que a gente sempre conta, né? Eu e o Dell, a gente era colega no ensino médio, inclusive aí, no Aparecida, né? No Aparecida. E a gente sempre dava um jeito de escapar, né? Pular, portão. Depois passava na segunda-feira na Maria Isabel, passei na ficha lá. Ah, na Zilda? Na Zilda também? Os tempos do colégio. E no fim a gente saía pra fazer um som e a gente sempre tinha uns... A gente tinha uma bebida aí que a gente fazia umas misturas loucas e... uma mistura de um pouco de tudo, um pouco de cada garrafa pra não dar muita falta lá no estoque do pai, sabe? Sim, sim. Pra não dar muita falta, então pegava uma dose daqui, uma dali e fazia um Elixir, tudo junto. No fim, esse drink virou Elixir e já que a gente unia a música aí com essas saídas aí pra... Sim. A gente não tinha muito saco de estudar, né? É, não. E como foi assim os primeiros passos da banda, como foi formar a banda, o convite pros demais músicos em Veni? Não, a gente... Todos em comum, né? Eu falei que a sua população anteriormente a essa formação atual. A gente tinha um mundo pela música, sem o clube, que era o que a gente queria fazer, a música, né? Exato. E, cara, a gente foi se reunindo, os primeiros passos aí foi tocando em festa de escola, em garagem de... Festa de aniversário, foi tocando por tudo sempre, em qualquer lugar, qualquer... De graça, de qualquer forma, a gente tava tocando lá, fazendo... E a banda, né? Como qualquer coisa, é a questão da evolução, né? E as influências musicais, assim, no grupo, acho que cada um tem uma, mas tipo o estilo da banda, assim, toda, assim... Ah, a gente pode falar que passa por... Esse DC, Aerosmith, Guns N' Roses, Bon Jovi... Aliás, já vi o tributo a Guns de vocês, é sensacional. Quem puder assistir, assista, que é... Obrigado. Muito legal. A gente... É cívoco, acho que é... Com certeza, é essa, né? E acredito que você, Maurício, como um dos mais experientes da banda aí, né? Já passou por diversas bandas, tem ainda muitos trabalhos também a ser desenvolvido, né? O que dá pra... um resumo forte, assim, da Elixir, né? Que tá há bastante tempo na estrada, o que dá pra falar sobre... Do hoje em dia, né? Da Elixir, desde o... Do começo, assim, foram, assim, claro, aprofundando, tem CDs aí já à venda, como é que você dá pra falar nesse meio musical, hein, Maurício? O Elixir, como o Vini comentou antes, foi uma banda que começou no colégio, teve uma estrada, assim, totalmente roots, como a maioria das bandas que a gente conhece hoje, começam na adolescência, e depois acabam se profissionalizando, como aconteceu, a partir de 2008, a banda começou a tocar mais na estrada, nos bares da região, em 2010, a gente gravou o primeiro CD, e esse primeiro CD, a propósito, teve um respaldo bem interessante nos Estados Unidos, ele foi escolhido pelo produtor famoso de mídia, Barry Lyons, que já trabalhou com Metallica, Motley Crue, entre A a Z, digamos, os maiores artistas americanos, e a gente teve a oportunidade de estar tocando nas rádios do Texas em 2011, em Linóis, fazendo uma série de promoções que rolaram pela internet, os Kage Match Pools, contra bandas americanas, e a gente acabou vencendo vários, e a gente teve contato com o pessoal de São Paulo, também, que hoje é parceiro da banda, do Estúdio Norcal, que já produziu uma das maiores bandas aqui do Brasil e também do exterior, então a banda veio desenvolvendo, aproveitando esse mercado regional que a gente tem aqui, mas com os olhos no mercado nacional e internacional, até porque o som da banda é plural, mundial, a gente canta em inglês, o inglês é uma das línguas mais faladas do mundo, então a gente tem a oportunidade de estar compactuando com o público da Europa, com o público até africano, né, dela? É, africano. O som já está entrando na África do Sul, aí, uma oportunidade. E vocês têm essa resposta através do que, esse tipo de... A internet vem colaborando muito, não só a rede social. Vocês têm, inclusive, músicas à vendas na internet, né, é isso, no site. A banda está fechando parcerias aí com... Oh, que legal isso. O Vino pode falar um pouco mais sobre essa parte agora. A banda, a gente tem um website, né, quem quiser até acessar elixir.fm, tem algumas músicas para download gratuito e algumas para... Se quiser comprar o disco inteiro, tem no iTunes. Tem resultado isso de compra? Vocês já estão tendo resultado? Como é que é isso aí? A gente vai começar agora a ter um feedback dessa parte. Esse ano, esse início de ano, a gente assinou com uma gravadora de São Paulo, a Wikimetal. Que legal. E ele está... A gravadora agora vai nos espalhar por todas as plataformas digitais aí que tem na internet. E agora a gente vai começar a ter um feedback realmente como funciona essa venda na internet. Na verdade, a banda, antes a gente fazia só a mídia, liberava as músicas para download, para a galera conhecer. E, no fim, acabaram conhecendo. Tanto que chegamos na mão de uma gravadora agora para fazer uma divulgação nacional e internacional da banda. Midnight Sun. É isso o nome do CD que está aqui comigo. O pessoal que está vendo a gente pela nossa webcam. aqui um CDzinho já entregue aqui pela banda Elixir. Living in Fear, Too Late. Me corrija se tu no inglês é errado, né? Gorrit, Heart of Stone, Burning for Me, Rock and Roll Till We Die. O que que é? Tipo, são músicas próprias? Sim. E escritas por vocês? Sim. E autorias? Legal. Todas em nossa autoria. E esse é o nosso segundo disco, um EP. Inclusive, esse disco que a gente fez, ele acústico, são quatro músicas inéditas acústicas e mais duas das versões editadas para as rádios americanas. Eu trocava de Ode 212. E o disco que isso foi um pouco de areia, né? Sem guitarra, então, só violão. Mas ficou com uma pegada bem típica da Elixir, aí ficou muito legal e nos abriu outros horizontes, né? Antes de passar as primeiras informações do esporte, vamos ouvir a primeira da Elixir ao vivo, então, no esporte total? Vamos lá, então, vamos fazer Too Late, que é a música single desse nosso segundo disco. Inclusive, quem quiser acessar nosso canal no YouTube, Elixir Incorporated, só procurar por Too Late. É isso aí, tarde demais. Ao vivo, no esporte total de hoje, banda Elixir. Música Seems like yesterday I tried to keep in days My head was burning All my time was crazy I wonder if it's too late The promise that we made My whole existence Was about to die Hey, I wanna make a change A little help, my friend So any time can make my days Shine brighter A simple plan and pain Some crazy written things Come back to life To say I'm sorry You can hide You can try to survive But the truth Wasted time Gone to live in the sky Color blue I've always felt so confident Never want to complicate Always the same old story Every time Oh my It's never been so hard to take It's like exploding every day It's like exploding every day I feel like everything Was said and done You can hide You can try to survive But the truth Wasted time Gone to live in the sky Color blue Ages to break Dinner sweet Is my pain For you Dreams to chase Come and fill your life It's not always too late It's not always too late Too late It's not always too late Parabéns, quem sabe faz ao vivo Banda Lixira, vem no programa de hoje No Esporte Total, que já volta Esporte Total Esporte Total Estamos de volta com o Esporte Total de hoje São 18 horas mais 20 minutos 28 graus é a temperatura E hoje recebendo com muito prazer, muita alegria A Banda Lixira, grande amigo Vinho Dela e também o Maurício Meiner Que tá de aniversário amanhã, né Maurício? Ah, querido, tá de aniversário amanhã É verdade, né? Preparado alguma coisa? Já souberam agora que ele tá de aniversário Eu soube agora É, então amanhã vamos fazer Tinha que falar, né? Agora vai rolar torta na cara Vai rolar tudo que é coisa Em relação ao futebol, ao esporte, gurizada Cara, vocês jogam? Gostam? Como é que é, hein Vini? Eu jogo volta e meia umas peladinhas aí Curto jogar um futebol Colorado Colorado Coração Aí o único da banda, né? O resto Sim Os gremistas aí estão dominando E aí, Dela, joga também? Não, cara, eu assim, uma vez eu tinha um álbum de figurinhas da Copa Aí, parei Sim Não, mas assim, eu não sou um esportista muito Sou gremista, mas não praticante, assim, de ir pra estágio, assim Mas só gremista de nascença mesmo Maurício vem de berço, né? Pelo esporte lá na Maurício Um abraço pro teu pai lá, né? É A gente tem que mandar um abraço pra ele lá Com certeza Tô sempre ouvindo a difusora Já joguei, já joguei Até participei de campeonatos quando eu era mais jovem Então No gol, né? Que nem meu pai Ah, é? Salão, jogava bastante Sim Mas, ultimamente, nos últimos 10 anos eu não tenho jogado De nada Até porque a última vez que eu joguei Eu quebrei meu pé, cara Jogando E aí vi que não dava pra misturar bateria com o tipo É, não complica Eu como peguei a pergunta Tinha que tocar no futebol E se tocar, né? 18 horas mais 26 minutos 18 horas e 26 minutos Vindo em relação a shows de vocês Primeiro nós vamos falar sobre o repertório, né? O que que, além das músicas próprias O que que é incluso Cada show é um, assim, repertório Cada local também de tocar Como é que vocês dividem isso? A gente tem alguns modelos de shows, né? Hoje a gente está, olha Desde 2008, então, 2004 Nosso tributo ao Gant A gente adicionou Tem o show da banda, né? Que seria uma das próprias Mais algumas covers clássicas A gente tem o show cover Que a gente adiciona algumas das nossas no disco E depende muito da casa Qual é a proposta da casa, né? A proposta de show E... Para eu que não conheço, por exemplo O Dublin, é isso? Que você está em Porto Alegre? O que que é lá? A Dublin, a gente tem um show lá Geralmente, um show de 3 horas Então a gente faz uma mescla 3 horas é muita música, né? Entre músicas dos nossos primeiros 3 horas é o que? Mas 30? 35? 35? 35 músicas É, 40 músicas 33 a 35 músicas E fora o business Quando vai a mais 3 horas 3 horas e meia Sim Então a gente faz uma mescla Dos nossos melhores covers Do rock clássico E mais as melhores E não tudo na hora Tipo, vamos preparado, né? Ou se olham Vamos fazer aquela A gente tem muito Quem sabe faz ao vivo Quando a gente fala, né? Nas 3 horas A gente tem um repertório Padrão, a gente já se olha No olho, é essa, né? Por exemplo, Ferrovia Assim, claro Ferrovia eu já conheço, né? Já tive várias oportunidades De ver outras bandas lá Também muda o repertório Então, porque é menos É mais curto o show também, né? É um show de 2 horas 2 horas e pouco A gente faz mais as nossas músicas O nosso som Dia 15 foi Que a gente tocou no Ferrovia A gente fez um tributo Então foi um show especial E mesclando também As nossas músicas Que sempre também animam Muito o público aí E, cara Basicamente isso Certo, legal Como é que está a agenda de vocês? Quem quiser contratar a Elixir Faz como? Como é que é? Maurício Se quiser contratar a Elixir É só ligar 5 4 81 12 70 3 2 Ou 9 1 64 25 90 Combine Ou 9 1 3 6 5 9 5 1 Somente para marcar show Nesses números aí É Senão já liga para outra coisa Vamos repetir, Maurício? Repete o teu, Maurício 5 4 81 12 70 3 2 Beleza Maurício É só agendar aí É isso aí E A agenda está formando E a gente está Como a gente comentou antes A gente tem datas fixas no Dublin E tem vários lugares que a gente já vem tocando Assim Sazonalmente Como Lajado Que a gente tocou há pouco tempo A gente tem um bom público em Lajado A gente até se surpreende Porque as pessoas pedem músicas Dos nossos discos Assim E a gente Pô O cara gosta daquela Cara É impressionante Impressiona Cada vez que a gente volta Para aquela região Lajado Encantado Geralmente E em todas Mais gente cantando As músicas do nosso disco Do que as músicas do Guns Que a gente toca Como é que é essa resposta De banda de rock Na serra Que tem bastante espaço Bastante casas Que aceitam rock and roll Assim Mas De estilo de vocês Assim Em termos de serra gaúcha Mudou bastante Nos últimos anos O rock vem crescendo Cada vez mais Legal E o diferencial Do público do rock É que ele não é um público perdido Quem gosta de rock Começa na adolescência E leva para toda a vida E passa para o filho Quem gosta de música pop Um dia gosta de Jota Quest Outro dia gosta da Rihanna Outro dia gosta de Justin Bieber Outro dia não gosta dele Porque ele fez aquilo lá Sim E assim vai né cara O cara Não tem um gosto na verdade Ele espera tocar E o rock não Rock é uma coisa de paixão Uma coisa visceral Assim como é para nós Além de a gente Nós sermos músicos A gente é fã de rock A gente gosta de rock Realmente A gente acredita no que a gente faz Dos três O Maurício que vive da música Dela trabalha Trabalha Aonde? Trabalha numa gráfica Pode dizer o nome Gráfica Pauleto Grande abraço Vini lá na Eu não Agora sou somente músico Vini Opa Ah é? Quero mandar um abraço aí Para o pessoal da Home Design Daniel lá Quem quiser É de parceiro da rádio aí também É isso aí Muitos anos Com certeza Agora está lá Sim Agora estou na Legal Na vida de músico aí Show de bala Quem quiser Home Design lá Os melhores preços em projetar Ah isso é verdade É só chegar Fala com o Daniel Com certeza Bom mais uma Elixir Manda lá Que depois eu vou passar um DP Lá a gente vai Então essa História de uma garota Muito especial É Jessica 1, 2, 3, 4 Lá a gente vai 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 tem dois anos aí e nesse processo aí vai vai sendo criar nesse tempo vão sendo criadas mais músicas ea música a gente vai vai produzindo ela e elas vão se mostrando quais são melhores e até muitas tu decide no estúdio né que a música de vez em quando tu espera algo dela mas ela se transforma em algo completamente diferente e que elas têm músicas que tu vai ter que deixar de fora a próximo disco já já tem algumas prontas aí a galera vai no show já curte as que não estão lá no show é isso sábado tem show no cultivo e bar em garibaldi né festa é uma festa da tequila lá em cultivo e bar ele vai estar tocando as melhores dos dois dias e as nossas melhores covers também a galera que quiser chegar lá vai ter sorteio de discos lá também na lixia certo legal isso aí show de bola liga dos campeões da europa hoje o milan perdeu em casa o atlético de madrid pelo placar de 1 a 0 gol do diego costa e o arsenal na inglaterra perdeu para o bar de munica atual campeão pelo placar de 2 a 0 os jogos de hoje pela liga dos campeões da europa que tivemos na tarde desta quarta-feira pedir o apresentador vale também vamos fazer um ganso aí pra mim pra mim não pra todos os ouvintes né pra só vamos lá ele cheira ao vivo aqui no esporte total são 18 horas mais 44 minutos acabou com ter as informações do bgf também time desportivo para enfrentar o brasil amanhã à noite lá no estádio bento freitas ao vivo ele cheira aqui no esporte tudo isso aí e b Sleeper I used to love her, but I had to kill her. I used to love her, but I had to kill her. I had her birth up, six feet under, and I can't steal with her complaining. I used to love her, but I had to kill her. I used to love her, but I had to kill her. I knew I'd miss her, so I had to keep her. She's buried right in my backyard. Oh, 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 yeah. Oh, oh, yeah. Oh, 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 yeah. I used to love her, but I had to kill her. Oh, 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 yeah. I used to love her, but I had to kill her. Oh, 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 yeah. I used to love her But I had a cure I used to love her But I had a cure She beat so much She drove me nuts And I can still hear her complain Elixir, ao vivo aqui no Esporte Total Nós voltamos com a última parte do programa E o Vini vai me responder se ele aguenta no final do show Cantando assim Guns Roses Já voltamos! Esporte Total A gente sempre fica feliz em poder trazer Músicos aqui de Bento Gonçalves Também aqui nos estúdios da Rádio Difusora Vini, obrigado pela presença Foi uma honra receber vocês aqui Muito obrigado Vini A honra foi toda nossa aqui Poder representar aqui a Elixir Nessa rádio tão querida E é isso aí, muito obrigado Vini Valeu Delá Valeu, obrigado Vini Obrigado pelo espaço A oportunidade de poder divulgar o nosso trabalho E a gente agradece todo mundo também Que apoia a Elixir Que está nos ouvindo agora Que apoia a Elixir Que vai aos nossos shows Gosta das nossas músicas E interage com a gente Nas redes sociais Enfim, que é o que está acontecendo agora Então a gente agradece do coração Essa galera que nos dá cada vez mais motivação Para continuar Mestre Maurício, parabéns por amanhã E que honra ter recebido você aqui no estúdio Maurício Muito obrigado a vocês Que abriu esse espaço para a banda Para que a gente pudesse mostrar ao vivo O nosso trabalho E poder divulgar os dois CDs que a banda tem Também a agenda e tudo mais É um enorme prazer estar aqui Legal Então não esquecendo Sábado no Cultivo Bar em Garibá Elixir Elixir Ao vivo Peça da tequila Tomou uma, leva três Isso aí Já estou eu fazendo a provação agora Tomou uma, vou tomar três direto Aí já está pronto Já deixa pronto É isso Vamos fechar o programa de hoje Com o que então? Fica a cara de vocês Por total, volta amanhã A partir das dezoito horas Ao vivo Lá do Bento Freitas Em Pelotas Em todos Volte uma quarta-feira Ao algum vovô Zazada X A partir das dezoito horas Answers É A partir das dezoito horas I want to believe that your heart is mine It's hard to say I'm sorry when you want to keep your pride Baby, can't you see now that you're my only wife? We'll find the answers on the stars I promise we'll be happy this time When you're thinking on your own Inside the earth is gone And we will try a better life You can call on me today And you can ask for me to stay Then we will find the paradise We'll find the answer on the